Tira o pé do chão Tem um DJ, tô vendo dois E eu não sei como é que foi Que eu fiquei assim Bebim, Bebim Duas meninas, tô vendo três Eu vou pra cima, cadê vocês? Tudo apagado, luzes piscando Eu tô parado, tudo rodando E os meus amigos me perguntam como eu tô Eu respondo que eu tô bem Tô bem bêbado Tô bem bêbado Tô bem bêbado